Ninguém acreditou, nem eu acreditei, mas eu consegui ler seis livros em agosto. Oi, eu sou a Cata, esse é o CriLT, e hoje é dia de conversar sobre todos os livros que eu li em agosto. Antes da Bienal chegar e eu entrar em ressaca literária. Mas antes de a gente começar aqui esse vídeo, já se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu trouxer. Deixa o like aí que é muito importante, e um comentário me contando tudo que tu leu em agosto também, ou que tu pelo menos queria ter lido, que a gente sabe como é que funciona. Me acompanha também nas outras redes sociais do CriLT, que os arrobas estão na tela pra vocês, e os links estão aqui na descrição do vídeo. Agora bora então falar sobre a primeira leitura que eu fiz em agosto. Em agosto eu li seis livros, o que foi muito, porque eu achei que eu não ia conseguir ler muita coisa. Passei muito tempo sem ler nada, fiquei vários dias, acho que foi 15 dias por aí, sem ler nada, sem conseguir pegar um livro, mas quando eu peguei, eu comecei a fazer desafio, comecei a fazer vídeo aqui pro canal, que vai estar tudo no card aqui pra vocês, e vocês podem ver eu lendo primeiros capítulos de livros, eu lendo outros livros, eu gravando uma semana inteira de leituras, então rendeu muito conteúdo, e foi isso que me animou a ler mais até, então é por isso que eu gosto tanto de fazer vídeo. Porque eu acabo lendo mais com esses desafios. Mas o primeiro livro que eu li no mês, é um livro que eu recebi em parceria com a galera Record, que é um veneno doce e sombrio, que é a continuação de uma magia destilada em veneno. Eu já vi uma galera que não gostou tanto do primeiro volume, outras pessoas que não gostaram tanto desse também, mas eu achei uma duologia muito interessante, muito legal de ler, gostei da mitologia, e eu acho que ela me desprendeu da realidade, sabe? Quando eu cheguei pra ler esse livro, eu gostei bastante, eu acabei me envolvendo, gostando da protagonista, acho que tem algumas pontas soltas, alguma coisinha ali ou outra que não me agrada tanto, mas no geral é uma história que me convenceu bastante, me tirou da realidade, eu fui pra dentro dela e aqui aconteceu a mesma coisa. Sem contar que essa duologia tem uma mitologia bem interessante, mas também ela é bem curtinha. O livro é super curtinho, então eu li bem rápido também. Eu gosto das interações dos personagens, eu gosto de tudo que aconteceu no primeiro volume, e do plot twist, da plot ali que ficou no final da história, que deu vontade de pegar esse segundo volume, eu nem teria tanta vontade se não tivesse acontecido assim, o que aconteceu no final, mas eu achei bem interessante aqui a história, eu sofro com a protagonista, eu acho que ela passou por muita coisa já. Só pra não dar muito spoiler sobre esse livro aqui, nem sobre o primeiro, aqui a gente tem uma sequência direta dos acontecimentos do primeiro volume, e também a gente tem a iminência de uma serpente que tem toda uma história, tanto que ela tá até na capa, e isso faz muito sentido também, porque essa história trabalha muito sobre venenos, sobre chás, e tá acontecendo um envenenamento em massa depois de o mal ter sido liberto. E esse mal promete destruir e assolar o reino de Daxi, que é onde se passa a história, não sei se eu pronunciei certo. E a Ning, que é a protagonista, ela tá diretamente conectada com isso, por causa de alguns sonhos, alguns pesadelos, e outras coisas mais que estão acontecendo aqui, que já aconteceram no primeiro volume. Acho uma duologia muito interessante, eu gostei bastante de ler, valeu a pena pra mim, porque eu fiquei bastante conectada com ela, bastante interessada, eu acho que esse livro aqui, ele tem algumas coisas assim, por exemplo, a última frase do capítulo é algo impactante, é uma frase de efeito, aí começa o outro capítulo falando de outra coisa. Porque aqui a gente tem a Ning como protagonista em alguns capítulos, e o Kang em outros, que é outro personagem. Eu gostei bastante desse livro, apesar de ter algumas ressalvas com a história, sem achar alguns pontos meio, ué, o que é que tá acontecendo? Não entender muito bem certas coisas. Eu não sei se fui eu, se foi a história, mas no geral eu gostei da experiência. Em agosto também eu concluí a trilogia do Manual de Assassinato para Boas Garotas, lendo Boa Garota Nunca Mais. E eu acho que a autora concluiu muito bem a história, eu gosto muito dessa trilogia, eu recomendo pra todo mundo, o primeiro volume, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, é um livro maravilhoso, segue sendo o meu favorito da trilogia, mas esse aqui, gente, tem um brilho. Sabe quando o brilho da história volta? Eu senti esse brilho de volta aqui, eu fiquei muito triste com alguns acontecimentos, eu sofri muito, eu senti a experiência, eu senti aquela novidade, que eu senti lá no primeiro livro, que no segundo não teve. Vocês sabem que eu não gostei tanto assim do segundo, eu acho que eu me acostumei com a história. Não sei, acho que o fator novidade não tava tão presente ali no segundo volume, que nem tava no primeiro, então eu me senti um pouco distante dele, só que isso não aconteceu aqui, eu me senti tão, uau, o que que tá acontecendo? É isso aí, vamos lá, meu Deus, a Pip, socorro! Porque aqui nessa história tudo já aconteceu, a Pip já tá ali conhecida como uma investigadora, ela tem o podcast, não vou dar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam a trilogia, fica meio difícil de falar sobre livros assim, que são continuações, porque eu não quero entregar nada pra vocês. Mas aqui tudo já aconteceu, o primeiro volume, o segundo volume, então aqui existe uma quebra de expectativa, porque dessa vez quem tá sendo ameaçada é a Pip, e não uma outra pessoa que ela vai ter que ajudar. Então ela depende agora, pra segurança dela, de outras pessoas. Tanto que aqui atrás tem uma frase muito legal que diz assim, quem vai investigar quando você desaparecer? E eu achei isso assim maravilhoso, cheguei a me arrepiar quando eu falei, meu Deus, vai entregar, vai emocionar, e emocionou. Esse aqui é um livro mais grandinho, mas como tem as entrevistas, é bem tranquilo de ler, eu li assim, voando, foi super rápido. Eu levei alguns dias pra ler ele, mas toda vez que eu sentava pra ler, eu saía voando nas páginas de tão envolvida que eu tava com a história. E nesse livro, então, a gente encontra a Pip tentando descobrir quem é o stalker que tá atrás dela, e que tá ameaçando ela, e pessoas que ela ama. Só digo pra vocês, leiam essa trilogia, vale muito a pena, eu sei que ela tava muito hypada, eu esperei demais pra ler ela, já tinha todos os livros lançados quando eu fui ler, mas valeu muito a pena. E eu recomendo muito pra quem gosta de uma pegada assim, mais leve, entre aspas, mas que tem bastante investigação, mistérios, suspenses, reviravoltas. Essa trilogia entrega tudo isso, e é maravilhosa, recomendo muito. Esse próximo livro vocês não vão nem acreditar, mas veio aí. Eu terminei de ler Garota, Mulher, Outras, de Bernardino Evaristo. Foram três meses lendo esse livro, não direto, porque eu dei algumas pausas, mas ao todo eu vi pelo meu Scooby que deu três meses de leitura, e foi assim, uma experiência. Porque esse livro aqui me exigiu um pouco. A gente tem doze pessoas em protagonismo, se eu não me engano, eu acho que é isso, e tudo ao longo da história vai fazendo sentido, apesar de muitas vezes parecer que não vai. É uma história que conversa com a gente em uma prosa muito diferenciada, muito diferente. É uma coisa que não dá pra explicar, tem que ler pra entender. Mas aqui Bernardino Evaristo conversa muito sobre identidade, sobre sexualidade, sobre pertencimento, sobre identidade, e é algo muito reflexivo que faz a gente que tá lendo pensar muito, sair um pouco da zona de conforto, que foi o que aconteceu comigo, pelo menos eu saí bastante da minha zona de conforto, e é um livro muito impactante. São personagens reais, são pessoas reais, protagonistas reais. A gente tem aqui em protagonismo grande parte mulheres negras, de diferentes classes sociais, de diferentes idades, de diferentes sexualidades. A gente acompanha aqui mulheres negras, lésbicas, feministas e muito mais. A gente tem como protagonista também uma pessoa trans, e a gente acompanha toda essa jornada também. Assim, eu saí desse livro com a sensação de coração tumultuado, num bom sentido. Eu saí perdida, sem saber pra onde que eu ia, com todas as informações que a Bernardino traz aqui, porque a gente vê essas personagens vivendo consequências de quem elas são, de onde elas vivem, dos lugares que elas pertencem, no machismo, sexualidade, racismo também, e tudo que envolve ali as vidas delas em sociedade. E a Bernardino convida a gente com uma prosa muito interessante, muito diferente, a entrar pro meio dessas mulheres, a ver o que elas passam, o que elas vivem e quem elas são. É um livro muito interessante, assim, é pra viver, é pra ter uma experiência, é pra sair pensando sobre essa história. E eu acho que ela agregou muito pra mim, foi um livro incrível, foi um livro maravilhoso, que eu precisava mesmo ler ele com mais calma, ler ele com mais tranquilidade, pra conseguir entender tudo que ele queria me falar, pra eu conseguir parar e pensar sobre ele, porque se teve uma coisa que eu fiz com esse livro, foi refletir, tá? Óbvio que o livro tem muitas mais nuances, além do que eu falei aqui pra vocês, eu falei sobre o raso, falei sobre a sinopse dele mesmo, porque a gente vai acompanhar essas pessoas, essas mulheres, vivendo suas vidas, tendo suas vidas vividas, suas identidades, é muito interessante, eu só digo pra vocês lerem esse livro, porque eu acertei muito na hora de pegar esse livro pra ler, é um livro maravilhoso, uma escrita incrível, diferenciada, diferente, não sei nem explicar pra vocês, é um sentimento esse livro, ele é uma sensação, só leio. E agora a gente vai falar de Operação Paddock, da Arquelana, gente, o tanto que eu amei esse livro, vocês viram no vídeo, eu coloquei aqui no card pra vocês o vídeo, ou vai estar na descrição em algum lugar pra vocês assistirem, porque eu amei essa história. Aqui a gente tem muita referência em histórias de filmes dos anos 2000, como por exemplo, Operação Cupido, Ela é o Cara, Mulan, Muito legal, gente, muito legal, sério, peguem esse livro agora, se vocês forem maiores de 18 anos, respeitem a classificação indicativa. A Petra, que é a nossa protagonista, ela acaba se envolvendo num escândalo ali, e ela acaba sendo afastada das corridas de Fórmula 1, que ela participa. Mas o que ela gosta de fazer é correr, Então ela vai acabar trocando de lugar com o irmão gêmeo dela, que é um cara ali que ele participa das corridas, mas ele não gosta tanto assim. E tudo acaba dando certo por causa que o irmão dela é o piloto reserva, e vai ter que correr porque o piloto principal ali tinha se machucado. Então ela vai correr no lugar dele. E o detalhe é que esses irmãos se parecem muito, tá? Faz muito sentido eles trocarem de lugar, que ninguém perceberia. Só que tem um grande obstáculo no meio do caminho, que se chama Oliver Knight, que é o colega de equipe do João, que é o irmão da Petra. Entre uma química maravilhosa, cenas hot maravilhosas nesse livro aqui, a Arquelana entrega pra gente um romance super cheio de bom humor, com cenas de corridas que assim, eu não sei nada, eu não vivo esse mundo. Eu li, adorei, gostei, queria mais. Então por favor, Arquelana, nos entregue mais, tá? Por favor. Esse livro é nacional, e vocês têm que ver o tanto de coisa que eu marquei, vocês estão vendo? Pois é. Eu marquei, eu risquei, eu vivi esse livro. Foi muito gostoso, foi um livro que me renovou, me tirou da ressaca, eu li ele em um dia, eu tava assim, empolgada lendo essa história, eu tava vivendo a experiência, foi uma delícia. É tão bom quando um livro faz isso com a gente, porque esse aqui era um livro que eu já tava muito empolgada pra ler, e ele ultrapassou todas as minhas expectativas, eu tava meio relutante por causa da situação da corrida, que eu não sabia como é que ia ser, porque eu nunca tinha lido nenhum livro com Fórmula 1. E, gente, meu Deus, me deem mais, tragam na minha mesa, bota aqui agora, mais livros de Fórmula 1, porque eu preciso disso na minha vida pra seguir em frente. Pra resumir esse livro, então, pra vocês, maravilhoso, perfeito, incrível, me diverti, ri, fiquei nervosa, fiquei emocionada, me empolguei, fiquei triste, meu Deus, leiam, leiam, leiam muito Arquelana, leiam outros livros da autora também, que eu quero muito ler, mas esse aqui, gente, top 1 no meu coração. Agora, dando continuidade aqui aos livros mais 18, a gente tem A Toca das Raposas, que tem uma lista gigante de gatilhos, que aqui não apareceram muito saindo desses gatilhos, porém, eu acho que os próximos volumes vão ficar mais pesados. O final desse livro aqui me deixou essa sensação. Aqui a gente acompanha o Neil, que ele tá aparentemente fugindo do passado dele, que é um passado muito problemático e muito complexo, mas ele também é um excelente jogador de Axie, que é um jogo mais ou menos parecido com Lacrosse, mas é uma coisa que foi inventada pela autora e eu não entendi muito bem até agora o jogo, porém, tem uma cena do jogo aqui que eu achei bem interessante. E o Neil acaba sendo contratado pelas raposas pra fazer parte do time deles e esse time é composto por diversas pessoas completamente desajustadas. Então, a gente tem ali a trope de Found Family, que é a família encontrada, em tradução livre, onde diferentes pessoas, de diferentes lugares, acabam se encontrando, se aproximando e se tornando uma família. E aqui a gente vê justamente essa questão mais introdutória dos personagens se conhecendo, eles entendendo quem eles são, a dinâmica deles, né, tanto pro bem quanto pro mal, as desaventas lá do bom deles. A gente vai vendo realmente essa construção familiar acontecendo. É algo mais dramático, mais intenso, mas que eu acho muito interessante porque eu gosto de acompanhar a evolução dos personagens. a galera fala que movimenta mais o livro a partir do segundo e terceiro volume, que é uma trilogia. Mas eu já achei bem interessante esse primeiro aqui porque a gente tinha que entender os personagens, quem é o Neil e os demais personagens aqui da história, que tem vários. Só que ao mesmo tempo que a equipe se une pra vencer, eles correm grandes riscos e a gente tem todo o passado do Neil em jogo também. Pra falar pra vocês da minha experiência, eu achei um livro muito interessante, que me deu, sim, vontade de continuar e ver o próximo volume. Eu sei que as coisas ficam mais pesadas, a partir do final do livro já vai ficando mais intenso. Eu acho que é um livro super interessante. Foi uma experiência muito boa pra mim. Mas sendo bem sincera, eu achei que eu ia encontrar uma outra coisa aqui por causa de todos os gatilhos, todos os avisos que tinha. Então eu achei que esse livro ia estar num nível de intensidade lá em cima. Mas como ele tá mais focado nos personagens, eu não achei que foi tão longe quanto eu achei que ia ser. Uma coisa que com certeza me fez querer continuar a leitura e me deixou mais presa nela foram os personagens, as interações deles, o Axi em si, tentar entender aquela dinâmica. Então isso me prendeu muito, mas em especial a dinâmica dos personagens, como que eles se tratam, como que eles conversam, como que eles vão se aproximando. Gosto muito disso. Essa parte do Found Family me pegou muito e eu descobri que eu gosto muito dessa trope literária. Então eu quero ler mais livros com o Found Family. Gostei muito desse livro aqui e vou querer ler os próximos volumes assim que eu conseguir pegar o segundo. Eu já vou ler porque é um livro bem curtinho também e foi uma leitura bem rápida. Apesar de ela ser bastante monótona, vamos dizer assim, pra mim não foi um problema. Foi uma coisa bem tranquila e eu inclusive li o livro bem rapidinho. Então pra mim valeu muito a pena fazer essa leitura e logo mais eu vou dar continuidade à trilogia. Eu acho que é uma trilogia, eu não tenho certeza. Chegamos então no último livro que eu li esse mês. Eu acabei não lendo nenhum conto, gente. Me perdoem. Eu me perdi no personagem. Não sei o que aconteceu. Tava nervosa que eu ia viajar pra Bienal. tava ansiosa. Foi um mês complicado, mas eu consegui ler bastante até. Bem mais do que eu achei que eu ia ler. E a última leitura que eu fiz em agosto então foi Promise Boys Todos os Olhos em Nós que conta a história desses três meninos aqui que foram acusados de terem matado o diretor da escola Promise que é onde eles estudam. Esse aqui é um livro que também foi muito rápido de ler. Eu só não li em um dia porque eu fiquei com sono. Porque ele tem uma narrativa bem curtinha. Alguns capítulos são bem curtinhos realmente. a gente encontra aqui a investigação, entrevistas, pontos de vista dos três personagens e também pontos de vista de pessoas que convivem com eles, namoradas, tios, parentes, dando opinião sobre eles, dando opiniões positivas, negativas e pessoas que trabalham ali na escola, pessoas ao redor, alunos, dizendo suas opiniões e o que eles acham que aconteceu baseado em nada porque ninguém tem certeza de nada aqui. Ao longo da história a gente vai entendendo por que esses três meninos são suspeitos e por que eles são julgados por virem de onde eles vêm, por serem quem eles são, são meninos negros, latinos. Então as pessoas previamente já colocam eles como alvos até porque eles tiveram algumas desavenças com esse diretor que é muito conhecido por ser carrasco, sangue frio e implantar uma disciplina muito regrada ali naquela escola. Eu gostei muito desse livro, eu acho que ele termina de uma forma muito boa, muito, sabe, gostei do final do livro, gostei de toda a história, é uma investigação, é um suspense, a gente fica pensando e agora? O que esses meninos vão fazer? Tá, eles fizeram isso, meu Deus, sabe? E a gente vê uma série de coisas dando errado, uma série de acontecimentos que tu fica assim, gente, pelo amor de Deus, não vai ser verdade isso e às vezes é e às vezes não é, então a gente vai se confundindo, a gente vai tentando entender o ponto de vista desses meninos, a gente vê eles passando por investigações completamente infundadas, o jeito que os investigadores da polícia falam com eles, é triste, é cruel, é muito sofrido de ler esse livro, mas é um livro maravilhoso, é um livro jovem adulto, o IA, nossa, que eu recomendo muito essa história aqui, é uma história muito interessante que fala também sobre o sistema educacional dos Estados Unidos, então a gente reflete muito sobre isso, a gente reflete sobre quem vive à margem da sociedade, essas pessoas são colocadas lá de propósito sem ninguém ter certeza de nada, porque ninguém sabe o que aconteceu, porque ninguém estava lá. É um livro maravilhoso, é um livro muito bom, eu só tive boas experiências em agosto, foram muitas leituras maravilhosas, perfeitas, incríveis, eu gostei demais de todas elas, eu amei esse livro, eu adorei ele, todas as críticas sociais que o autor traz aqui na história são muito pertinentes, muito importantes de serem conversadas, acho que o autor acertou muito nessa história aqui, eu recomendo demais esse livro e que vocês façam essa leitura também. Recomendo todos esses livros, porque eu só li livro bom em agosto. Só antes de a gente encerrar aqui, eu queria falar que eu comecei a ler O Priorado da Laranjeira, o tomo 2, que é A Rainha, mas eu não consegui terminar e eu só li até a página que eu mostrei pra vocês em vídeo lá, que é a página 180, o vídeo tá no card em algum lugar aí pra vocês, tá? Mas esse mês agora eu quero continuar esse livro e logo, logo sair a minha tibiar mostrando pra vocês aí o que eu vou ler em setembro, apesar de a gente já tá quase no fim do mês, no meio do mês. Antes tarde do que mais tarde. E eu comecei a ler também O Trono de Jasmine e fui até uma página 114, por aí não li mais, comecei a ter vlog, mas o vlog ficou com Deus, tá? Talvez mais adiante eu faça um outro vlog, não sei, mas eu não consegui terminar e nem continuar esse livro aqui ainda, mas eu quero muito porque eu tô muito empolgada pra ler essa história, só pra avisar pra vocês. Essas aí então foram as leituras do mês de agosto, foi bastante livro, bastante livro bom, bastante experiência boa e agora eu quero saber de vocês, me contem aqui embaixo o que vocês leram em agosto, o que acharam das minhas leituras, o que querem ler, deixem o like de vocês aqui no vídeo que é muito importante e se inscrevam no canal também pra não perder nenhum vídeo que eu for trazer. Muito obrigada por terem assistido, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo do Cri-LT. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti